Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a recuperação daquela vanda que estava desidratada e eu mostrei aqui no canal como fazer a hidratação de uma vanda que estava em um ambiente sem ventilação, sem claridade adequada que ela precisa, sem regas também adequadas, ela estava com pouquíssimas regras, mas aí eu trouxe essa bonita, mostrei pra vocês como eu ia fazer a recuperação, como eu ia hidratá-la, então tá aqui gente o resultado, olha as raízes que coisa mais linda, se você tá chegando aqui agora e não viu esse vídeo, dá uma olhadinha no vídeo do antes, pra você fazer a comparação de como o processo de hidratar sua vanda, principalmente uma que tá desidratada por muito tempo, aquele processo lento de hidratação é muito legal olha isso gente, olha essas raízes, olha como o cake cresceu, é só você dar uma olhadinha no outro vídeo que você vai ver a diferença do desenvolvimento dela, tem aqui folhas novas folhas, olha que coisa linda, tá? A folha que eu torcia, vocês lembram? Se eu torcer agora ó, ela quebra, que agora ela tá durinha, ela tá resistente, ela tá hidratada, ela tá bonita, eu mostro no outro vídeo como eu torcia a folha, a facilidade né, como ela tava desidratada tá? Com as folhinhas bem molinhas, tá? Bem sofridinhas, tadinho. Aqui tem umas folhas, gente, que estão aqui pra baixo, elas não se recuperam mais, tá? Por quê? Como ela estava desidratada né, não aguenta, a fibra não aguentou o peso né, e acaba que meio que a fibra se rompe aqui ó, né? Então ela não, não se separa, tá? Mas também não fica mais, mais firminha pra cima ó, vou mostrar aqui bem de pertinho pra você ó, tá vendo ali ó? A fibra não volta mais, é como que ela se tivesse quebrado, mas ela não se separa, então não volta a ficar ela assim, pezinha pra cima né, pela estética da planta, não fica muito bonita Tem gente que coloca nylon né, pra ajudar aqui né, mas tem que pensar muito, conforme se amarra o nylon aqui, pode também né, a flexão pode prejudicar a planta né Então tem gente que corta tá, pra ficar bonito né, mas eu não ligo não gente, ela vai ficar aqui caidinha porque ela tá aqui né, hidratada, verdinha Ainda fazendo aí o processo de fotossíntese dela, ajudando no desenvolvimento da planta né, tem gente que prefere cortar Então isso aí fica né, no gosto de cada um né, então olha aí gente, que coisa mais linda, olha a ponteira né Dessas, olha que coisa linda né, mostra mais um pouquinho pra vocês, essa coisa linda, que desenvolvimento bonito né, hidratação Ó gente, ela continua aqui debaixo do pé de acerola, ela gostou bastante de ficar aqui do pé de acerola, que aqui também ela contou gente, com a ajuda da chuva Tá, que também tem muitos nutrientes né, aquela chuvinha que cai assim na hora né, muito, muito nitrogênio né Então ela hidrata, então isso ajudou bastante também na recuperação dela tá, ela tá tão bonita aqui gente, que eu pensei até em colocar As minhas, é, as outras vandas aqui, tá, porque ela tá muito linda, apesar que as minhas vandas gostam do local que elas estão Mas eu acho que elas vão gostar aqui, porque daqui, porque essa aqui gente, tá uma explosão de lindeza Ai gente, mostrou outra explosão de lindeza aqui pra vocês ó Ai que coisa mais linda né, já mostrei ela gente, no vídeo aí, se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo Bom, então, é isso aí gente, pessoal, tinha gente aí que tava um pouco ansioso pra ver né, a recuperação Tinha gente que pediu aí, Rose, por favor me mostra, eu tenho que ver como que essa vanda, se ela se recuperou Tá aí, se recuperou sim, tá linda, tá maravilhosa né, olha, olha que espetáculo gente Tá linda né Então é isso aí gente Muitos closes nessa, nessa estrela Olha que lindo esse cake gente, maravilhoso né Tá bom gente, ah gente, não esquece tá, tem o grupo né, sintonia com orquídeas lá no Face, é novo Tá bom, se você quiser participar, compartilhar, interagir, foto das suas orquídeas né Vai ser muito legal, tá bom Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Se gostou, olha o joinha aí, que é legal pro canal Beijo Tchau 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 Tchau